Essencialismo é uma palavra um tanto quanto grande, talvez complicada de falar, mas eu tenho certeza que isso aqui tem um potencial gigantesco para mudar a vida de qualquer pessoa que começar a aplicar da maneira certa, assim como foi um ponto de inflexão na minha vida. Então a minha missão nesse vídeo aqui é te explicar exatamente como que você pode usar isso aqui ao seu favor e você vai ver que você vai ter vários ganhos aplicando isso na sua vida, inclusive um desses ganhos é um ganho muito alto financeiramente, então sim, se você aplicar o Essencialismo na sua vida você vai conseguir realmente colher frutos financeiros disso, você vai entender isso aqui ao longo desse vídeo. Show de bola? Então gruda aí na tela, vem comigo, vamos falar sobre esse tema aqui, esse vídeo hoje tá pro caramba, eu tenho certeza que você vai me agradecer demais por passar esses minutinhos aqui comigo. Maravilha? Vamos lá? Então vamos! Show de bola, seja muito bem-vindo a esse canal, meu nome é Paulo Santiago, esse canal aqui tem uma única missão que é te ajudar a construir o seu primeiro negócio online de maneira ética, sem jeitinho, sem coisinha mirabolante e no mais curto espaço, intervalo de tempo possível. Show de bola? A gente tá de brincadeira aqui, já tem mais de centenas de conteúdos aí pra você assistir, mas poucos conteúdos como esse aqui que eu vou te entregar, tá? Inclusive isso aqui é algo que vai ter mais constantemente aqui no canal, que eu vejo que se eu quiser ajudar essa galera a montar um negócio digital, esse pessoal tem que se desenvolver pessoalmente também. Então a gente vai abordar mais temas como esse aqui, temas que eu apliquei e deram certo pra mim. Então eu já quero fazer um adendo aqui, eu não sou um especialista em desenvolvimento pessoal, tudo que eu trago aqui a respeito desse tema é algo que eu vivenciei, eu apliquei e tenho know-how pra falar se funciona ou não, ou pelo menos se funcionou comigo ou não. E uma das coisas que eu apliquei e funcionou demais que eu trato pra minha vida até hoje, você vai entender que você tá vendo nesse exato momento, você tá vendo isso aplicado aqui na minha vida agora, é o essencialismo, tá? E aí fica aquela pergunta, Paulo, mas o que que é o essencialismo? O essencialismo é a partir do ponto de vista que você olha pra cada objeto. Então cada objeto na sua vida, ele tem duas premissas, duas óticas, duas maneiras diferentes com as quais você consegue olhar pra esse objeto aqui. Ele tem uma ótica funcional e ele tem uma ótica emocional. Eu vou te dar um exemplo aqui muito claro pra você entender. Qual é a função de um carro? Transportar pessoas. Agora, quando alguém compra uma Ferrari, ela não tá olhando pro benefício funcional daquele objeto que é o carro. Uma Ferrari e um Uno levam as pessoas ao mesmo lugar, mas quem compra uma Ferrari, ele tá olhando pro lado emocional que aquele objeto vai transmitir, tanto pra ele quanto pras pessoas que vão ver ele e vão refletir de volta pra ele outro sentimento ainda maior. Então, essas são as duas óticas. Funcional, vou dizer, aqui na outra mão, né, Paulo? Funcional e emocional. Então a vertente do essencialismo, ele prega que o que? Você deve olhar pros objetos através de uma ótica funcional. Ele não fala que você deve aniquilar a ótica emocional, porque você nunca vai conseguir fazer isso. Ele só fala que você tem que priorizar a funcionalidade dessas coisas. E isso realmente foi algo que eu comecei a aplicar na minha vida. E, gente, a minha vida mudou, assim, da água pro vinho, tá ok? Por quê? Hoje eu entendo que eu vim de uma família nada essencialista. E talvez você que tá aqui insistindo, você vai entender por quê. Meus pais são da década de 70. Então, essa galera viu muita inflação no Brasil. Então, as maquininhas viviam toda hora mudando o preço das coisas, a inflação subia. Então, os meus pais, eles pegaram esse hábito de acumular coisas em casas por medo da inflação mesmo. Então, eles se tornaram seres acumuladores de coisas. E eu, por certo tempo na minha vida, eu também passei a acumular muitas coisas. Só que sem entender por quê. Depois que eu comecei a desenvolver, estudar, ver sobre crenças, entender quais eram as crenças que eles tinham dentro deles e por que eles acumulavam tantas coisas assim, eu comecei a entender. A minha mãe já chegou a ter um guarda-roupa de seis portas, cheio de roupa, sendo que ela só usava as mesmas roupas todo santo dia. Com roupas que, quando a gente foi doar, ela nunca tinha usado. E pode ser que você que tá aí agora, passe exatamente por isso, ou com você, ou com alguém que você tem aí perto de você, tá? Então, quando você pensa em uma vertente essencialista, você não vai cometer esse tipo de erro. Sim, isso é um erro, tá? Você não vai cometer esse tipo de erro. Por quê? Porque você vai olhar pra função. Você vai olhar pra função daquele objeto. Se você comprar uma roupa, realmente, porque ela vai ter uma função de te servir, porque você precisa usar aquela roupa em ocasião especial, por exemplo, tá? Então, passe a entender esses conceitos, tá? E agora, eu quero que você entenda as vantagens de você pensar de uma maneira essencialista. Primeira vantagem, arriscar aqui, organização. Isso é muito... Gente, isso aqui é lindo, tá? Hoje, esse escritório que você tá vendo aqui, cara, ele é muito simples de organizar e de limpar. Por quê? Porque só tem o essencial. Se você olhar pra essa stand aqui, ela tem uma função. Ela tá aqui não é porque ela é bonita. Ela é bonita, tá? Mas a função principal dela é pegar os meus livros, colocar os meus livros ali. Aqueles livros que estão ali, eles têm uma função que é me ensinar. Eles não estão ali só pra enfeitar. Eu não tô olhando eles ali porque eu quero parecer curto. Não, é porque eu li cada livro ainda, que na verdade tem uns dois ali que eu não li ainda e sempre tem uns ali embaixo que eu deixo sobrando ali pra sempre ter um na manga, né? Mas a maioria desses livros eu li. Então, eles tiveram a função deles na minha vida. Eu não comprei pra enfeitar ou pra empilhar alguma coisa aqui. Então, é muito fácil de organizar essas coisas aqui, tá? Porque você tem só o que você precisa. Realmente, é essencial. Eu vou te dar um exemplo ao contrário disso. Hoje, na casa do meu pai, quando eu vou lá, ele é uma pessoa que eu não consegui livrar disso não, viu, gente? Ele não é nada essencialista. Pode ser que você vai se identificar com isso. O meu pai, no lugar onde fica a TV dele, tem uma stand que, cara, não tem espaço pra pôr mais nada naquela stand. É lembrancinha de sei lá das onde. É porta-retrato. É planta. É troféuzinho. É lembrança de sei lá do quê. É um tanto de coisa. Que você for olhar mesmo, ele tem um cinzeiro lá. Meu pai não fuma. Só que o cinzeiro é bonito, tá? Então, ele é uma pessoa que colocou aquelas coisas ali baseado na emoção que aquelas coisas transmitem pra ele olhar e ver a trastande cheia. Mas não é nada funcional. Por exemplo, a minha stand tá aberta aqui agora, a porta do meu escritório. Eu tô olhando ali, que o meu escritório fica de frente ali pra sala. Eu tô olhando ali, ó, tem o quê? Tem um relógio que fica lá, que tem uma função, que eu bato palma, ele ilumina e eu vejo o horário. Tem uma planta, que a função dela realmente é decorativa, pra ficar bonita ali, que senão fica muito desorganizado. E tem os controles. Só isso. É funcional. E você percebe que pouca coisa é muito fácil de organizar. Então, um dos benefícios é a organização. Segundo, não precisa nem falar, é economia, minha gente. Minha gente, cara, eu vou te dar um exemplo meu aqui, ó. Muita gente fica aí, inclusive algumas pessoas me criticam. Paulo, você é uma pessoa que fatura mais de seis dígitos na internet. Por que você não tem um iPhone e você continua usando esse Motorola, velho, seu? Simplesmente por... Sabe por quê? Porque, adivinha aí quantas horas você acha que eu uso o meu smartphone por dia? Se você chutou aí três, quatro, cinco, você errou, tá? Eu uso isso aqui por alguns minutos por dia. Tudo que eu preciso fazer, eu faço aqui no meu computador. Tudo, 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 tudo. Eu mexo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, em tudo, eu mexo por aqui no meu computador. Eu uso menos de uma hora esse objeto aqui, que é o smartphone, gente. Então, pra mim, realmente, não faz sentido ter um celular de 10 mil reais. Porque vão ser 10 mil reais e vão estar parados. Não vão estar me rendendo. Sendo que poderiam estar investidos e me rendendo. Então, a função do celular realmente é ligar e estar comigo quando eu saio. Então, não tem função. E por isso eu consigo economizar dinheiro. Por quê? Eu compro só o que eu preciso, minha gente. Eu compro só o que tem uma função na minha vida. Então, eu consigo economizar dinheiro. Segundo, minha gente, leveza. Leveza, paz de espírito. Eu sei, depois eu não fico com aquele... Quantas vezes você que tá aqui me assistindo, você comprou o negócio daquele afã, você foi e comprou. Na hora que você chegou em casa, você falou, caramba, a fatura do meu cartão, velho. Meu, eu não devia ter comprado isso. Ai, agora já era. Caramba, pra que eu fui comprar isso? Sabe? Você não tem esse peso na consciência de comprar um negócio por conta do lado emocional. Porque quando você compra, você fica, na verdade, você fica feliz. Por quê? Ah, eu tava precisando realizar essa função aqui. Por exemplo, eu vou te dar esse exemplo aqui. Eu não tenho um celular de 10 mil, mas a câmera que tá te gravando, a editora vai dar um zoom aqui agora. Você consegue ver detalhes aqui. Isso aqui é até unha às vezes, tá? Tem que regravar alguns detalhes. Você consegue ver detalhes aqui do meu rosto. Você tá recebendo essa imagem em 4K. Essa câmera é cara, viu, gente? Não é cara, não. Ela tem um valor agregado alto. Não é cara. Mas ela tem uma função, esse investimento que eu fiz. Que é transmitir pra você uma imagem com qualidade. Então, quando eu comprei essa câmera aqui, que eu desembolsei uma grana bacana, eu não fiquei com aquele peso na consciência. Nossa, eu comprei um negócio caro, etc. Não, eu fiquei, cara, que maravilha, né? Agora meus vídeos vão ter uma qualidade top. Eu fiquei feliz pra caramba. Então, terceira qualidade, leveza. Você vai ser leve. Porque quando você comprar as coisas, você vai... Que maravilha. Você vai ser leve. Você nunca vai ter esse peso na consciência. E terceira coisa, quarta coisa, na verdade, aqui. É a contribuição. Com o próximo. Por exemplo, hoje, minha gente, a gente tem uma regra. E eu tenho uma regra aqui na minha casa aqui. Que se eu passar seis meses sem usar aquela peça de roupa, ela vai ser doada. Ponto final. Quer dizer que eu comprei aquilo ali no momento de emoção. Ela não tá tendo uma função que a função dela é me vestir, me deixar aparentemente bem vestido, elegante, dependendo da ocasião. Me deixar ali leve pra ir pra academia, por exemplo. Então, ela não tá tendo aquela função. E eu não vou ficar com aquilo ali apenas por uma emoção de ter aquela roupa. Não. Ela vai ficar ali entulhando meu guarda-roupa. Pode ser que nesse exato momento você tenha. Se você aplicar essa regra que eu falei aqui, seis meses sem usar aquela roupa, você vai ter muita coisa pra você doar. E aqui a gente entra nesse ponto aqui. Que é a contribuição com o próximo. Você, talvez, você não tem noção de algum objeto que tem na tua casa que você não usa há muito tempo, do quanto ele poderia ser útil para outras pessoas. O quanto aquele negócio pra você que tá entulhando, tá desorganizando o seu ambiente, que tá empoeirando, que tá só deixando o seu espaço mais cheio de tranqueira. Olha, aquela tranqueira ali poderia impactar positivamente na vida de outra pessoa e aquela pessoa poderia ser grata por você ter compartilhado com ela. Então, quando você vê isso acontecendo, que a sua bagunça pode ser útil para as outras pessoas, isso aqui é muito bom, é muito surreal, é muito maravilhoso. Então, isso também é um benefício de você ter como princípio o essencialismo, tá? E o Paulo, agora falando aqui pra você, Paulo não é o gênio que descobriu o essencialismo. Na verdade, minha gente, eu sempre pratiquei ele de maneira um pouco inconsciente, mas na maioria das vezes eu deixava desejar, às vezes. Só que, quando eu vi o que eu fazia e eu entendi o que tinha nome, que era essencialismo, foi que esse negócio ficou mais palpável pra mim. E eu percebi isso depois que eu assisti um documentário que tá na Netflix, que eu vou te recomendar. Tá? E vai aparecer aí na tela pra você assistir também, tá bom? Nome desse... Adivinha. Não, adivinha qual que é o nome desse documentário que tá na Netflix. Parabéns, é exatamente isso aí. Essencialismo. Então, fica a minha recomendação, eu quero de coração mesmo que você assista, porque se você assistir, você vai entender com muito mais propriedade do que esse vídeo com poucos minutos aqui que o Paulo te transmitiu. Você vai realmente, eu tenho certeza que você vai adotar isso pra sua vida e depois você vai me agradecer por ter, pelo menos, apresentado pra você essa pontinha desse iceberg. A sua vida, sim, vai ser uma vida muito mais organizada, muito mais econômica, muito mais leve e uma vida com muito mais propósito. Você vai conseguir ajudar o próximo, tá? Então, pode ter certeza que isso aqui é algo muito bom. Se não fosse, eu não estaria aqui investindo meu tempo pra gravar esse conteúdo aqui. Na verdade, não é só meu tempo. Tem alguém que vai editar esse vídeo, tem alguém que vai fazer a capa desse vídeo, tem alguém que vai postar esse vídeo. É o tempo de algumas pessoas pra distribuir, fazer essa mensagem a chegar em você. Então, pode ter certeza que isso aqui, se eu parei o tempo aqui dessas pessoas aqui pra fazer isso aqui chegar em você, tem um propósito, tá? Então, eu espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo aqui. Se você gostou, você deixa aqui nos comentários pra eu saber se eu devo fazer mais conteúdos sobre coisas que eu já implementei na minha vida que deram certo e se faz sentido pra você. Se você falar, não Paulo, para com isso, cara. Continua falando de Google Ads aí, cara. Não viaja na maionese. Volta aí a falar de métrica, de campanha, de conversão, de pixel, etc. Não é tão a onda isso não. Então, põe aqui nos comentários pra eu saber o que você achou. Show de bola? Tamo junto? Mas eu espero de coração que você tenha gostado e que você tenha sido útil pra você. Até a próxima. Te desejo até lá. Boas vendas. Tchau. 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 Tchau.